Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para fazer o review tão pedido, eu nunca recebi tantos pedidos para fazer um review de quadrinho quanto este aqui. Então vamos aproveitar que nós estamos no mês de outubro rosa, certo? E vamos fazer esta homenagem e finalmente trazer o quadrinho de Mighty Morphin Power Rangers rosa, ou PIC. Vocês pediram tanto essa série de HQ, são 6 edições, solo da Ranger rosa focado nela, que cá estamos, finalmente vamos fazer este review para vocês. Antes da gente começar, gostaria de pedir uma coisa para vocês, quando vocês forem enviar a foto do lanche, porque obviamente estamos falando de review aqui comigo, então vai ter foto do lanche sim, foto do lanche especial, né, que é da Ranger rosa. Marquem o MegaPauBrasil, o arroba, senão a gente perde as fotos, a gente não vê. E não mande também isso no direct, se você for mandar naquela, que desaparece não, porque senão a gente perde a foto e não tem como repostar. Marca a gente nos stories, para a gente repostar no nosso story lá. Se você marcar o meu arroba pessoal, eu também reposto no meu Instagram pessoal. Então vamos fazer essa hashtag aí, lanche com a Ana, fortalecer. É hora de lanchar também, hashtag é hora de lanchar. E, né, eu estou ansiosa para ver o que vocês vão lanchar aqui no review especial. Vai ser um lanche especial ou vai ser um lanche normal? Deixa eu saber aí, marcando a gente. Então gente, vamos iniciar aqui o review. Este quadrinho não tem nenhum título especial, nós vamos ficar aí com Mighty Morphin Power Rangers Pink. Ele foi escrito pelo Brandon Fletcher e a Kelly Thompson e ilustrado pelo Daniel de Nicuolo, que a gente já conhece de Mighty Morphin Power Rangers. Todo mundo ama o traço desse pessoa. Então, assim, a gente já está acostumado com o traço, um traço bonito, um traço esguio. E também vou trazer informações técnicas para vocês, que foi colorido pela Sarah Stern e as letras foram do Ed Dugshire. A nossa história começa em Amsterdã, na Holanda. A Kimber, ele está participando de um pan global de ginástica. A gente já sabe disso porque na série de TV, ela sai da equipe de Mighty Morphin Power Rangers justamente alegando que vai participar dessa competição, que ela quer ser uma ginasta olímpica, campeã olímpica. Então ela está lá nessa competição, é o último dia da competição, e ela está tentando falar com a mãe, que por algum motivo não apareceu com o padrasto para assistir a final. as competições do último dia. Ela está preocupada porque ela já fez várias ligações e ela não consegue entrar em contato com a mãe. Enquanto ela está ali tentando, as companheiras ali de ginástica chegam e chamam ela para sair. E ela diz que não, porque ela vai tentar encontrar a mãe. Eles combinaram de se ver. É como eles meio que insistem. A gente também consegue ver aqui no peito da Kimberley quatro medalhas de ouro, pelo menos, gente, no último dia. Se foram premiações em vários dias diferentes, você pode dizer que ela levou ali várias medalhas. Pelo menos no último dia foram quatro. Você vê que Kimberley, Power Rangers, Paginasta, Nota Mil. E ela fica realmente ali bolada com essa situação. E ela fala assim, não, eu vou até a cidade onde eles estão morando, porque a mãe está morando com o padrasto numa cidade na França, cidadezinha na França. E ela diz assim, ah, são umas cinco, seis horas de viagem com a minha moto, acho que eu consigo fazer um pouco menos. E ela pega as coisas dela e vai direto viajar para tentar ver o que aconteceu. Porque a situação está muito estranha. A mãe dela não fica sem se comunicar tanto tempo assim. E ela precisa verificar, já que tem essa possibilidade. Umas cinco horas depois, ela chega na cidadezinha, mas não antes dela ter feito muitas reflexões durante essas cinco horas de viagem, bastante tempo, sobre como ela sente falta da equipe de Rangers, dos seus amigos. E de que, não sei, sabe? Será que ela se arrepende? Não sei se ela fez a escolha certa. Ela sente falta de estar com essa equipe. Quando ela chega assim, mesmo no meio da cidade, no centro da cidade, ela começa a perceber que tem uma coisa estranha. Está tudo vazio. Não tem uma pessoa na rua. Não tem pessoas nas lojas. Não tem pessoas em casa. Não tem animais. Não tem barulho. Não tem nada. A cidade parece uma cidade fantasma. E ela não encontra ninguém, simplesmente. Então, ela vai até o local onde a mãe e o padrasto moram. E a casa está toda revirada. E os pertences estão todos lá. Nada foi roubado. Inclusive, o próprio celular da mãe dela, cheio de chamadas e notificações. E ela fala, hum, alguma coisa não está certa. Minha mãe nunca fica sem celular. Nunca deixa de ver as notificações. E aquilo vai dando um pânico nela e crescendo. Porque cadê a mãe dela? Cadê todo mundo da cidade? E ela está ali absorta nesses pensamentos quando ela começa a ouvir alguns barulhos. Aí ela fala assim, umas batidas. E ela fala, pô, cheguei nessa cidade, não tinha ninguém. Silêncio absoluto. Agora estão as batidas. Alguma coisa está errada. Ela sai correndo para a moto dela. Em direção à moto dela. E quando ela vai passando direto, ela fala assim, epa, peraí. Não vou assim na louca, não. Porque eu não sou mais um Ranger, né? Eu não tenho mais poderes para me transformar. Eu preciso me preparar. Porque se for uma coisa muito bizarra, porque convenhamos, né? Ela já foi uma Power Ranger. Então ela sabe que, assim, um sumiço de uma população inteira pode ser obra de algum monstro. Pode ser alguma coisa bizarra. Então ela não pode simplesmente ir despreparada. Então ela pega uma maleta, volta para dentro da casa e se veste inteira com uma roupa de combate civil que ela mesmo criou. Ela até faz uma brincadeira assim, Ah, e aí, Mad Max, o que você acha da minha roupa? Eu sou muito mais fashion que você e tal. E ela pega um arco, ela tem, inclusive, um comunicador extra que o Zordon deu para ela em caso de emergência. Então ela pega o arco, o comunicador e se manda. E quando ela chega no foco do barulho, no lugar que está tendo o barulho, ela vê um rapaz pedindo ajuda e vários monstros, uns três ou quatro monstros. Peixe. Que parece, sei lá, um onzo da Lagoa Negra. Assim, parece muito, inclusive. E ela fica assim, ah, ok, já vi que não é uma situação normal. É uma situação Power Rangers, nível Power Rangers, nível monstros, nível coisas bizarras. Então ela fala assim, ah, agora eu vou ver se eu estou enferrujada ou não na luta. Eu só estava treinando em ginástica. Ela parte para cima dos monstros, consegue ali derrubar eles, né, dar uma distraída. E o cara chama ela para eles fugirem, eles correm e vão para o bistrô da família deste rapaz. Dentro do bistrô, eles começam a conversar. Ela descobre que ele é francês, mas sabe inglês, está na Universidade de Londres. E também foi para a cidade preocupado porque não conseguia notícia dos pais, da família. E conversando com ele, ela consegue informações importantes, né. Ele está ali há três dias na cidade. Então ela descobre para onde os monstros estão levando os reféns. Ela descobre posicionamento, localização, mapa. Então assim, ela reúne ali umas informações básicas e diz assim, olha, é o seguinte. Essa situação que está acontecendo, a gente não consegue lidar, nós civis. Eu vou ter que chamar os amigos poderosos que eu tenho porque não tem como sozinhos a gente dar um jeito nisso. Então ela dá um despacho no cara, tipo, sai, vai fazer alguma coisa aí. E ela vai contactar Zordon, pedir ajuda. Ela fala, bom, ele me deu isso aqui para emergência. Isso é definitivamente a minha emergência. Meus pais, inclusive, estão envolvidos. Vou chamar o Zordon. Então ela chama o Zordon. O Zordon prontamente atende ela e diz que está com saudade. Tem aquele momento, né, tipo, poxa, que saudade. Pô, a gente nunca mais se falou e tal. Vamos marcar um café, né, enfim. E aí ela explica, né, a situação que está acontecendo na cidade e ela fala assim, olha, infelizmente eu como uma ex-ranger não tenho como dar conta. Você pode mandar os Power Rangers na minha antiga equipe? Aí o Zordon fala, infelizmente não vai dar porque os rangers estão em missão fora do planeta Terra atrás de Lord's Edge. E, inclusive, eles não têm se comunicado comigo há alguns dias e estão um pouco preocupados porque, né, quem sabe o que pode ter acontecido. E aí Kimberley fala, e agora, né, gente? Eu não posso morfar, os rangers estão sumidos e algum outro planeta, uma outra parte do universo. E o que eu vou fazer com esse monte de monstro, pessoas sumidas e eu sem a força suficiente para lutar? Então é que o Alpha 5 aparece na comunicação do Zordon, também com saudade da Kimberley, e ele fala para ela que existe uma possibilidade que ela não fique desesperada. O Zordon também fala, não se desespere, a solução está dentro de você. E o Alpha diz que ela não fez a passagem de poder com a Espada da Luz para a Cat. Então que os poderes dela ainda estão nela, são latentes, eles ainda podem ser reativados. Porque ela deu a moeda do poder para a Cat, então a Cat consegue se transformar. Mas os poderes da Ranger Rosa ela ainda possui dentro dela. Então eles dão a Espada da Luz, que no quadrinho é dita como uma espada que tem a fonte direta de energia do próprio Zordon. Então o Zordon vai emprestar essa energia para ela, para reativar essa energia da Ranger Rosa. E ela usa essa espada e consegue morfar novamente. Mas aí, como a Ranger Rosa oficial é a Cat e existe, ela morfa com um uniforme diferenciado, né? A gente vê, vocês vão ver na imagem, ele é rosa, preto e branco. E é um uniforme muito bonito, meu Deus do céu. Até hoje eu estou apaixonada, desde a primeira vez que eu li essa HQ, eu estou apaixonada por esse uniforme. E aí o Zordon fala, olha Kimber, ele é agora com esse uniforme, com esses poderes e você vai conseguir lutar e ser uma Power Ranger. Tem todo ali um rito, né? Você aceita ser uma Ranger, é um risco você fazer isso, blá 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 blá, a energia está dividida, não sei o que, não sei o que. E ela fala, não, é claro que eu aceito. Ela inclusive fica preocupada, assim, não, eu tenho que, né, dar um jeito do Zordon ficar orgulhoso de mim, ainda assim. A Kimber, então, vai até a localização que o rapaz chamado Serge apontou. E é uma caverna, no meio de uma montanha ali, uma vibe bem filme de terror, bem creepy. Ela faz algumas piadinhas, inclusive, com relação a isso. E quando ela chega lá, ela realmente de cima verifica que tem alguns monstros, algumas criaturas e poucas pessoas. E ela fala assim, estranho. E é estranho mesmo, porque se uma cidade inteira sumiu, como que só tem poucas pessoas e vários monstros? Ela fica ali tentando compreender o que está acontecendo, apreender a situação, quando ela é atacada por trás por um dos monstros. Só que, obviamente, a galera é uma Ranger, ela está morfada. Ela não vai ser pega de surpresa por um ataquezinho besta desse. E aí ela revida. Só que quando ela revida, faz barulho, o bicho cai. E aí todos os outros bichos percebem que ela está lá. Então ela salta lá de cima, aqueles saltos magníficos, aquelas poses maravilhosas que a gente sempre vê a Kimberley fazendo. E ela está fazendo novamente. E ela começa a bater em todos os bichos que estão ali e dá uma baixazinha, né? Agora com seus poderes Ranger, ela fica, pô, eu estou me sentindo massa com esse poder, que legal. Eu estava sentindo falta de me sentir bem, forte, assim. Todos eles comentam isso, os Rangers, né? Que quando eles estão morfados, eles sentem aquela energia para poder lutar. Só que quando ela está lá lutando, ela escuta uma voz. Uma voz muito familiar. E que ela não queria ter ouvido nunca mais na vida dela. E fala, ah, que bom que você chegou. Eu estava esperando você, Kimberley Hart. E quem é? Quem é, gente? Quem é? Quem é? O Goldar. Exatamente. O Goldar que está ali armando todo aquele circo. Ele que está comandando todos os ataques. E ele está com a mãe dela. Especificamente, a mãe dela. Sem ninguém mais humano perto dele. A mãe dela. Porque era um ataque, era uma emboscada para ela. Especificamente. Os dois discutem. A Kimberley pede para ele soltar aquela mulher. Ela não diz mãe em momento nenhum, né? Porque ela está morfada. E o Goldar diz que não. E nessa discussão, a Kimberley meio que bota ele para baixo. Dizendo que esse plano da Rita ou do Zed não vai funcionar. E o Goldar diz que nem Rita nem Zed estão obrigando ele a fazer nada. Inclusive, o Zed nem está lá no planeta. E que ele está fazendo aquilo por conta própria. Porque ele quer ganhar respeito. Como sempre, né? Querendo ser respeitado. E que ele está fazendo aquilo porque ele também tem ambições próprias. E ele diz para ela que ela vai ajudá-lo a trazer uma criatura de volta à vida. Uma criatura muito forte de volta à vida. E, obviamente, ela responde gritando que não. Que ele deve soltar aquela mulher. E quando ela dá esse grito, a mãe dela meio que reconhece a voz da filha. Então, assim, Kimberley é você. Só que quando a gente pensa que vai acontecer um momento de revelação de Ranger. O Goldar não está sozinho. Ele tem um monstro chamado Berto junto com ele. Que, inclusive, é um peixe tipo Lagoa Negra. Que é quem está transformando todo mundo em peixe. Ele transforma a mãe da Kimberley ali na frente dela, gente. A bichinha se transforma numa criatura totalmente sem memória. Sem nenhum sentimento. E aí a Kimberley entra em desespero. Fica chocada. E percebe que... Bem, se aconteceu aquilo com a mãe dela. Isso quer dizer que todas as criaturas que ela viu, enfrentou, bateu... São pessoas que moravam na cidade. E aí ela lembra que o Zordon disse pra ela. Olha aqui, Mely. Tô pegando umas leituras meio estranhas aqui desses monstros. Pega leve. Não elimine nenhum. Não exploda nenhum, né? Como faz com o monstro do dia. Porque tem alguma coisa estranha. E aí ela dá, graças a Deus, que ela não matou ninguém. Porque eram pessoas... Poderia ser o padrasto dela. Poderia ser pessoas ali da cidade. Que os pais conheciam ou não. E a HQ termina assim. A primeira edição termina assim. No choque. No susto. Kimberley não sabe o que fazer. A mãe vira um monstro bem na frente dela. Ela realiza que ela bateu em várias pessoas. E é isso. A edição termina assim. Gente. São mais cinco edições. A Kimberley tá sozinha. Não sabemos se ela vai dar conta. Vamos ver o que vai acontecer na próxima edição. Fiquem aqui ligados comigo. Em breve, pra o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Clica aqui embaixo, gente. Clica aqui o poder rosa. Usa o poder rosa. Clica aqui. Vai aparecer um sininho. Depois que você se inscrever. Que é o power sign de notificação. Você clica nele pra você receber sempre a energia rosa. Quando você quiser assistir um vídeo, né? Ele vai aparecer toda quinta, todo sábado pra você. Energia rosa. E quando você dá um like nesse vídeo. Você destrói um boneco de massa do Lord's Edge. É isso mesmo, gente. Você clica. É a versão moderna. Você não precisa chutar. Você só clica o like e você destrói um boneco. Ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo de review. Fiquem ligados que todas as edições vão sair em outubro, viu, gente? Tudo. Olha que coisa linda. Vocês vão ter tudo de uma vez só. Então, a gente se vê na edição número 2. E que o poder o proteja.